Música Vamos lá, Atos 3.1 diz assim Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Cimeirão chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Salvo. Verso 2 E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Salvo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chibre. Verso 5 E chegados a Salâmina, anunciavam a Palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, E tinham também a João como cooperador. Olha aqui para mim um pouquinho, feche os teus olhos neste momento, vamos apenas orar. Se você puder estender a mão para o altar e liberar uma unção para cá, liberar uma palavra de Deus para eu que vou ministrar a Palavra. Deus, a Tua Palavra é bendita, poderosa. O que o Senhor fez, o Senhor ainda faz. E o Senhor vai continuar fazendo. E nós te damos graças pela Tua Palavra, Deus. Que hoje o Senhor, cada um que está aqui, entenda a Tua Palavra mais uma vez, mais um dia, mais uma oportunidade. E não vive, e não viva mais nos próprios pensamentos, nem nas direções do coração, mas sim baseado no poder da Tua Palavra, Deus. É assim que eu peço ao Senhor neste momento. Amém, amém. E assim, Deus, assim seja, no nome de Jesus. Nós acabamos de ver que Paulo e Barnabé foram separados por uma viagem missionária. E a Bíblia diz que essa foi a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. e que nós vemos também uma coisa que eu quis enfatizar aqui para vocês, que vocês vão entender, é que o Espírito Santo separou eles para fazer uma viagem. O Espírito Santo, diria-se o Palavrazinho, separe eles, aparta eles para fazer essa viagem. O que eu entendo com isso? Eu entendo que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, tudo que Deus planeja é perfeito. O que Deus planeja, o que Deus separa, o que Deus estabelece é perfeito. As pessoas, o ministério, quando Deus separa, é um ministério que vai prosperar. É um serviço que vai ser próspero diante de Deus. Próspero em milagres, próspero em frutos, próspero em diversas coisas. Então, eu entendo aqui, a primeira viagem deles, a Bíblia nos diz, e ratifica, que foi o Espírito Santo que separou eles. E hoje, a maioria das coisas que nós vemos na igreja brasileira e no mundo, são pessoas que fazem a obra sem o direcionamento do Espírito Santo, sem a separação do Espírito Santo, sem o aval do Espírito Santo, sem o Espírito Santo assinar aí embaixo, sem o Espírito Santo confirmar por profetas de Deus. Aqui nós acabamos de ler no verso 1, que existiam o quê? Doutores e profetas. Reunidos ali, e aí o Espírito Santo veio, a Bíblia não está dizendo como falou, mas existiam profetas. E quando a Bíblia diz que existiam profetas, Deus, com certeza, usou os profetas ali para dizer, e para instruí-los, para eles fazerem alguma coisa. Só que, às vezes, a gente se ensobervesse, às vezes a gente acha que pode alguma coisa, e vai sem que o Espírito Santo tenha nos mandado fazer. Quantas vezes a gente já trombou com pessoas que dizem, ah, eu faço a obra. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos fazer a obra. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos ir pregar o Evangelho para toda criatura. E a Bíblia diz também, pregue a verdade em tempos e fora de tempo. Irmãos, mas nem sempre Deus quer que você saia da sua casa para pregar o Evangelho. Às vezes você tem que viver o Evangelho na tua casa, porque a tua primeira obra missionária é dentro da tua casa. O problema é quando nós nos preocupamos em aparecer. O problema é quando nós nos preocupamos em fazer do nosso jeito a obra de Deus. sem que o Espírito Santo separe. Aqui nós trabalhamos como um discipulado. Opa! Aqui nós trabalhamos como um discipulado. Nós olhamos para a pessoa, a pessoa chega, e nós oramos a Deus. E Deus nos fala como a pessoa está, a pessoa nos conta como ela está. e além do mais, o Espírito Santo nos revela o chamado e também queima o chamado na pessoa. O Espírito Santo nos faz, nos guia para deixar a pessoa aprendendo. Não fique sentado aí, fica tranquilo. Deus vai começar a estruturar você. Deus vai sarar você primeiro. Deus vai curar você primeiro. Deus vai destruir tudo aquilo que te destrói. Toda fortaleza Deus vai destruir. Isso é discipulado. Jesus fazia isso. Jesus chamava os seus discípulos para andar perto dele e explicava os mistérios só para eles. Jesus ouvia as coisas horríveis que os discípulos tinham para falar. Ou as coisas orgulhosas que os discípulos queriam. Como fazemos um trono aqui, Jesus, para você e um para nós. Ou Jesus nos coloca do seu lado, lá no céu, um trono do seu lado, outro do outro. Jesus teve que discipular pessoas. Porque Mateus, ele diz assim, no capítulo 28, se eu não me engano, se eu não me engano, em 28, 19, Jesus vai dizer, ide e ensinai em todas as nações, ide e faz em discípulos a todas as nações. O mais importante não é a pessoa falar em línguas, não é a pessoa cair no estéril somente, mas é a pessoa ser um discípulo de caráter. O mais importante não é você gritar, você rodar, você ir fazer a obra. O importante é você ser discípulo para depois você discipular. Ninguém ninguém é um bom, ninguém é um discipulador bom se não for um bom discípulo. Ninguém é um bom professor se não for um bom aprendiz. Ninguém. Então, se você não senta para ouvir, você também não pode se levantar para explicar. Se você não senta para aprender aos pés dos sábios, aos pés daquele que Deus colocou você para aprender e você fica batendo de frente com aquilo que Deus, com aquele com quem Deus colocou você para aprender, você nunca vai levantar para falar. Você pode até levantar, mas o Espírito Santo não fez isso com você. E é isso que todos nós vivemos vendo essa confusão na cabeça das pessoas. Eu vou pregar sobre uma pessoa que se chama João Marcos. Um discípulo, mas uma pessoa que você vê aqui no verso de número 5, que aqui está dizendo que João, esse João é João Marcos o nome dele, ele foi o escritor do Evangelho de Marcos e você vai entender. E Paulo e Barnabé estavam levando com ele esse João Marcos com ele. Porém, o que o Espírito Santo disse? O Espírito Santo disse o quê? Separai Paulo e Barnabé. Separa Paulo e Barnabé, só que João Marcos já estava com eles. porque se você foi voltar aqui em Atos 12, 25, você vai ler aqui. Olha só, eu vou ler, se você está com a Bíblia aberta, leia. Barnabé e Salmo havendo terminado aquele serviço de serviço, não é esse. É o serviço de Atos 11. Qual é o serviço de Atos 11? O serviço de socorrer irmãos pobres na Judéia. Não era nenhuma obra missionária pesada, não era nenhuma obra missionária complexa, não ia lutar com demônios, não ia lutar com libertações, não ia dar de frente com grandes oposições malignas. E Marcos estava junto com eles socorrendo irmãos pobres na Judéia. Só que aqui ele está com eles e o Espírito Santo fala, separa somente os dois. Mas João Marcos vai com eles. E aí que eu vejo um problema irmão. Porque Barnabé era tio de João Marcos. Eu não sei, a Bíblia não diz o porquê João Marcos foi. Ou se foi por falta de de diligência dos líderes ou se foi por apenas foi porque estava junto. Mas quando Deus fala uma coisa irmão, você tem que prestar muita atenção. porque você quer andar. Se Deus falou pra você andar com outra pessoa, você não pode levar outra pessoa junto contigo. Não porque aquela pessoa vai apenas se atrapalhar, mas porque aquela pessoa pode morrer. Porque aquela pessoa pode morrer. E é isso que a gente intenta aqui neste ministério. É olhar pra você e não fazer você andar por caminhos de morte. E não te indicar e não te levar pra caminhos de morte. É por isso que a gente repreende você quando você quer muitas coisas. Porque a gente sabe que você não está preparado pra aquilo que você deseja, pra aquilo que você quer ou pra aquilo que você ouve aí fora. Então espera um pouquinho abaixo a bola porque João Marcos não estava preparado para fazer essa obra. Olha só, abre pra mim em Atos 13,13 Olha o que diz aqui Antes disso daqui aconteceu diversas coisas. Paulo e Silas se depararam com pessoas que confrontavam o Evangelho coisas de nível alto nível alto que ele de guerra e aí chega em Atos 13,13 partindo de Pafos Paulo e os que estavam com ele chegaram a pérdida da panquilha mas João apartando-se deles voltou para Jerusalém. Aqui a gente vê João abandonando Paulo e abandonando Parabé e alguns estudiosos dizem que ele sentiu saudade de casa. Sentiu saudade de casa e se você voltar ao capítulo 12 de Atos quando Pedro lembra da ministração do apóstolo comando da invisibilidade onde Pedro é solto cárcere pelos anjos coloca a capa e sai diante de vários guardas chega na casa de Maria não é Maria mãe de Jesus chega na casa de Maria uma discípula de Jesus uma discípula do Evangelho ele chega na casa dessa Maria e essa Maria é mãe de João Marcos e a empregada deles abre a porta para Pedro entrar então João Marcos ele era acostumado com o Evangelho ele viu Pedro sendo preso por causa do Evangelho ele viu tantos outros sofrendo ele viu ainda até mesmo Jesus morrendo e se você for se a gente for conjecturar uma mensagem a Bíblia vai relatar no Evangelho de Marcos um acontecimento que ouvindo que prenderam Jesus um jovem foi até ele ver ele colocou um lenço e foi até ele porém os guardas vendo ele arrancaram o lenço e ele correu nu uns falam que aquele jovem que via de longe era Marcos outros atribuem para outras pessoas mas imagina você o que eu vejo dessa pessoa aqui é uma pessoa que quer fazer as coisas descabeçadamente fazer as coisas do seu jeito irmão Deus está fazendo você ouvir essa mensagem hoje pode não estar interessante para você mas para mim está demais sabe por quê porque eu não quero fazer as coisas descabeçadamente eu não quero fazer as coisas no meu próprio conselho eu não quero seguir Jesus de longe e os guardas me verem arrancarem a minha roupa e me deixarem nu passando vergonha sabe eu não quero pelas minhas próprias pelos meus próprios caminhos passar vergonha pelas minhas próprias escolhas eu não quero e eu acho que você também não quer ou você quer que a sua nudez seja exposta a bíblia diz nudez mas a bíblia está falando vergonha coloca a sua vergonha quando a sua vergonha foi exposta abre pra mim marcos 14 14 14 15 por favor quando a sua vergonha foi exposta quando irmão quando você passou o momento mais vergonhoso da sua vida quando pensa um pouco o momento onde você foi muito humilhado olha o que põe aí pra mim 14 51 olha o que diz aqui e o certo jovem o seguia e voltou em um lençol sobre o corpo nu e lançaram ali a mão 52 mas ele largando o lençol fugiu nu quanto foi o maior momento de vergonha na sua vida você escolheu seguir Jesus mas você foi despreparado você escolheu ver Jesus de longe mas você estava apenas com um lençol envolto no seu corpo desprotegido e roupa significa capacidade significa capa significa armadura roupa significa autoridade quando você seguiu Jesus e foi exposto a humilhação será que você estava somente com um lençol aí você diz eu fui fazer a obra de Deus eu fui fazer a obra de Deus eu estava fazendo Jesus eu era um dos únicos que estavam ali fazendo aquilo porque os discípulos tinham vazado dali e esse jovem aqui eu quero conjeturar que era João Magos porque existem pessoas que falam que eram outras pessoas e existem pessoas que falam que era ele mas imagina você irmão a vergonha de você achar que está fazendo o certo achar que está no lugar certo achar que está fazendo aquilo por um propósito certo e você passar a maior humilhação da sua vida e ter que correr pelado voltando para tua casa somente porque você foi acompanhar Jesus no momento mais difícil da vida dele o momento onde ele foi preso e é por isso que a gente precisa entender que aquilo que Deus faz ele faz perfeito o que os homens fazem é imperfeito você não pode você não pode colocar a frustração da sua vida a humilhação da sua vida a dor da sua vida a maior dor aquilo que te matou você não pode atribuir isso como um feito de Deus mas você tem que atribuir isso como um feito de homens não adianta se contra não adianta você se contrapor a Deus não adianta você brigar com Deus tem coisas que somos nós que arcamos porque os homens nos ferem ou porque nós escolhemos o momento errado a hora errada de agir e achamos que estamos certos ei Deus está falando com você nessa noite irmão é uma mensagem simples que eu tenho mas é uma mensagem simples pra mim mas pra Deus não pode ser simples pra você mas ela vai aleluia a maior vergonha da sua vida a maior humilhação da sua história é o momento onde você tem que entender que lá na frente você precisa ser discipulado voltando em Atos nós vamos ver que João Marcos ele vivia numa ele vivia numa casa onde os apóstolos faziam culto a Jesus Jesus tinha sido assunto aos céus eram os primeiros cultos miraculosos da igreja primitiva cultos aonde as paredes no lugar onde eles oravam eram premiam cultos aonde eles oravam enviam Pedro sendo livre Pedro era livre lá no cárcere era 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 um momento de poderes de sinais de prodígios jamais visto coisas que Jesus não estava fazendo não estava ali presente em corpo mas ele tinha capacitado eles como Espírito Santo pra fazer então João Marcos via tudo isso de perto irmão via tudo isso de perto só que chegou um momento da vida dele que ele foi fazer um socorro na Judéia pros irmãos com Paulo e Barnabé porém quando ele foi fazer a primeira viagem pesada a viagem aonde existia um nível de guerra altíssimo ele se deparou com medo ele se deparou com a vontade de estar na segurança dele ele se deparou com a vontade de voltar pra casa dele apenas porque ele estava acompanhando ei Deus não vai te fazer acompanhar Deus vai te capacitar pra andar junto Deus nunca vai te chamar pra você apenas acompanhar se você está junto é porque você já está capacitado se você não está junto entenda você não está capacitado e você precisa ficar paradinho aonde você está pra crescer e é por isso que eu não culpo ele mas imagina ele voltou pra casa dele ele voltou pra Jerusalém e a Bíblia abre pra mim por favor Apos 15 verso 35 e a Bíblia ela é detalhes ela tem detalhes e ela menciona que João Marcos sentiu vontade de voltar pra Jerusalém e agora a mensagem fica de uma maneira poderosa irmão preste atenção em cada coisa que nós vamos falar aqui eu vou pregar bem calmo porque eu estou suando aqui porque se você crer eu tive uma semana de guerra e ontem me deu febre só porque nós guerreamos outras guerras eu estou aqui suando irmão mas é como o apóstolo disse a gente só não vem pra igreja quando a gente vai na cama impossibilitada Apos 15 35 diz assim e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor e alguns dias depois disse Paulo e Barnabé tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfíbia se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro Barnabé Barnabé levando consigo a Marcos chegou para Chipre e Paulo tendo escolhido as Silas partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus aqui nós vamos ver mais uma vez Barnabé tio de Marcos tentando para o lado do amor para o amor da família Barnabé abandonou a Paulo por causa de seu sobrinho somente porque João Marcos não era mais Paulo não desejava mais que que João Marcos estivesse com eles apenas porque eles ele traiu mas Paulo já veaco Paulo já como é que eu posso dizer Paulo já experiência aquilo que João Marcos tinha feito ele falou não ele não vai conosco ele não vai conosco eu quero conjecturar não é tempo para ele ir ainda não é tempo para ele ir ainda e aí Paulo e Barnabé contendem uma das maiores alianças do novo testamento Paulo e Barnabé contendem e aí se separam João Marcos volta com Barnabé o seu tio a palavra choca garamassai João Marcos precisava ser discipulado irmão parece uma palavra simples mas tem muita gente que é redio não é discipulado João Marcos precisava ser discipulado João Marcos precisava ouvir não João Marcos precisava ouvir não de líderes João Marcos precisava ouvir não não apenas sim de um tio não apenas sim de Barnabé porque Barnabé era tio Barnabé era pariente não sim de Barnabé mas João Marcos precisava ouvir precisava ouvir não de Paulo e tem muita gente que precisa ouvir não de Paulo e quando ouve não de Paulo Faz piquinho aqui na igreja Quando ouve não de Paulo Faz piquinho, fica chateado Porque eu não fui chamado Porque eu não fui convidado Porque não precisa ficar quietinho E se for ficar quietinho Fica com Barnabé Porque para andar com Paulo Você precisa estar pronto Para andar com Paulo Você precisa estar pronto E se você está quietinho Sentado, sendo discipulado É porque você um dia vai andar com Paulo Só é, João Marcos só é discipulado Porque um dia ele vai ser de bom proveito Um dia ele vai servir o Senhor com integridade Um dia ele vai ter caráter Ele vai ir fazer viagens missionárias poderosas Um dia ele vai ser útil Para enfrentar grandes guerras Só que o problema é enfrentar grandes guerras Sem estar preparado E aí morre, se frustra E culpa Paulo ou Barnabé Culpa quem? A Bíblia não dá detalhes Mas imagina, irmão Para Paulo e Barnabé brigarem O que? Qual? 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 Qual intensidade foi? E estudiosos dizem Que a briga entre eles Não foi uma briga De inimizade Mas um não concordava com o outro Ele queria que levasse João Marcos Mas Paulo disse que não Por causa de ter abandonado Porém, Barnabé Mesmo sendo tio Mesmo amando ele Que ele ia levar ele por... Porque eu vou dizer Não é heresia Mas é conjuntura Às vezes por ele Sentiu que ele ia levar ele Porém Ele pega João Marcos Abraça João Marcos E vai fazer uma outra coisa Abra para mim 1 Pedro 5 1 Pedro 5 E você vai entender agora O foco dessa mensagem Olha o que diz a Palavra de Deus Final do capítulo 5 De 1 Pedro 13 Diz assim Pedro falando A vossa coelhenta e magnória Vos saúda E meu filho Marcos E meu filho Marcos Barnabé levou ele para Pedro Tinha alguém melhor Para discipular ele Se não Pedro Tinha alguém melhor Para discipular João Marcos Se não Pedro Aquele que traiu Jesus Negou Jesus Aquele que negou Jesus Três vezes Aquele que ficou frustrado Desviado Antes de Jesus Se apresentar de novo Para ele Desanimou Tinha alguém melhor Para discipular João Marcos Se não Pedro Aquele que entendia De frustração Aquele que entendia De dor Aquele que entendia De traição Porque ele se cobrava Existia Existia alguém melhor Existia alguém melhor Do que Pedro Ser pai Na fé de Marcos Existia alguém melhor Irmão Alguém melhor Que João Marcos Cresceu vendo Que João Marcos Sabia das histórias As histórias Em que Pedro Era ousado Pedro Era Indru Era indruso Ele era daquele Jeitão dele Tinha alguém melhor Irmão Daquele que fazia Ele se errava Meu Deus Ele não estava nem aí Tinha alguém melhor Irmão Não tinha A palavra O nome Baranabé Se chama Filho do encorajamento Ou filho da consolação Existia alguém melhor Do que Baranabé Para levar João Marcos Para Pedro Porque Porque Baranabé Era o filho da consolação E ele estava Consolando João Marcos Consolando E o nome também Significa Filho do encorajamento Existia pessoas melhores Para encorajar João Marcos Você não está entendendo O que eu estou Prevendo irmão Deus te leva Para pessoas certas Quando você escolheu Momentos errados Deus te leva Para momentos Quando você escolhe Outros momentos E se frustra Deus te leva Para o consolo Deus te leva Para pessoas Para te encorajar Te encorajar Você caiu Mas eu te levanto Deus te leva Para pessoas Que tem testemunhos Testemunhos de queda Testemunhos de frustração Testemunhos de traição Muito maiores do que o seu Para você ver Que o que aconteceu Com você Não é o fim do mundo Que o que aconteceu Com você É apenas um ponto e vírgula Existe uma nova história Para acontecer E você precisa Ser discipulado Por Barnabé Filho do encorajamento Filho da consolação E também encontrar Com Pedro Porque Pedro Sabe muito bem O que ele sentiu Quando levou Jesus Quando o Galo cantou Pedro sabe muito bem O que ele O que ele Passou E se a gente For fazer uma correlação Pedro e João Marcos A Bíblia diz Que Pedro Estava pescando E Pedro Estava nu E Pedro Estava nu E vendo Jesus Na praia Ele pula Ele pula na água E vai até Jesus Depois de Jesus Ter ressuscitado Olha só João Marcos Vamos conjeturar Que era ele Pelado Nu Passando a vergonha E agora Pedro Também tinha Histórias pra contar Pra João Marcos Olha João Marcos Quando eu me encontrei Com Pedro Quando eu me encontrei Com Jesus Quando eu estava Desviado Quando eu estava Afastado Quando eu não Acreditava mais em mim Quando o diabo Quando o diabo Me massacrou Tanto que eu não Acreditava mais No meu ministério Eu não acreditava mais Que Jesus tinha me dito Tu és Pedro Sobre esta igreja E sobre esta pedra De ficarem a minha igreja Eu não acreditava mais Eu não acreditava mais Eu não acreditava mais No meu ministério Eu não acreditava mais Que Deus Que Jesus tinha me dado As chaves apostólicas E o que eu ligasse Na terra Ligasse no céu Seria Aconteceria Eu não acreditava mais Imagina ele Falando com João Marcos João Marcos Triste Por causa de pequenas coisas Mas Pedro Estava perdo Tinha Consolação de sobra Para mostrar para ele Não é o fim Não é o fim Olha o que eu passei Olha o que eu passei Eu tive a oportunidade De falar Sim eu sou Eu sou discípulo dele Quando ele estava Na pior fase Quando ele estava lá Sendo cuspido Sendo massacrado Apanhando Eu tive a oportunidade Mas ele um dia Me disse É Pedro Você está falando Que você vai morrer Comigo Mas eu te digo Que antes que o galo Cante Por três vezes Tu há de me trair De me negar Olha Pedro E Pedro nessa passagem Para o novo tempo Agora Não é o fim Olha aqui aquele versículo Que eu estava dizendo Então aquele discípulo A quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Quando Simão Pedro Ouviu que era o Senhor Singiu-se com a túnica Porque estava no E lançou o seu mar Então Pedro aqui Está nos mostrando Que ele não estava Mais nem aí Com a autoridade Que ele era Pedro não estava Mais nem aí Com a capa Que ele tinha Porque não tem Ele estava pescando Ele tinha voltado Aos velhos hábitos Porque a pesca Era o velho hábito dele Amém querido? A pesca Era o velho hábito dele Porque lembra Quando Jesus Chamou ele Presta atenção A igreja Lembra quando Jesus Chamou ele Jesus disse Vem após mim Porque eu falei Você o que? Pescador de homens Mas ele voltou A pescar peixe Depois que ele se desviou Depois que ele se frustrou Ele voltou Para as obras antigas Ele voltou Para as obras As obras erradas Para as obras erradas Não para as obras passadas Ele voltou A fazer as mesmas coisas É como o sábio diz O cachorro Sempre volta ao vômito Ei irmão Eu quero te atentar Nesta noite Não é por causa De frustração nenhuma Que você vai voltar ao vômito Não é por causa De tristeza nenhuma Que os homens Se causaram Ou que você Se causou Porque andou errado Em tempo errado Em modo errado Em propósito errado Porque Deus se trouxe aqui Era aquele cara colérico Eu vou fazer Porque Deus mandou Eu vou fazer Era aquele cara colérico Ele olhou para João Marcos Não, não me traz João Marcos Me traiu do passado Não me traz ele Porém o filho da consolação Se compadeceu de João Marcos E disse Pode ir Eu vou ficar com João Marcos Ei querido Sempre vai haver Paulo Sempre vai haver Paulo Para nos bater de frente Mas sempre vai haver Barnabé Para nos consolar Sempre vai haver Barnabé Para nos levar Para Pedro Para você ver O que Pedro passou Para você ser filho de Pedro Sempre vai existir isso Por isso que o ministério de Deus É um ministério que se completa Eu não sou igual a você Você não é igual A esse que está do lado O que está do lado Não é igual O que está aqui em cima Aleluia Você está recebendo essa palavra Amém Você está recebendo essa palavra Amém Para baixar Para baixar E Pedro disse Fula aquele menino Um menino Inexperiente Imaturo Que deixou Paulo na mão Deixou seu tio na mão Porque supostamente Sentiu saudade de casa Ei Não é porque você Sentiu saudade de casa Não é porque você Apenas abandonou Paulo Que Paulo não pode Te receber de novo Abarachou Amada Começa a receber No teu Espírito O consolo Que vem do Espírito Santo O consolo Que vem do Espírito Santo Porque eu vou me encaminhar Para a conclusão Dessa mensagem Mas Deus está fazendo Descer sobre cada um aqui Um consolo Um consolo Que cura Um consolo Que extrai Para fora Um consolo Que sana Toda A frustração Para chover Para você ser igual João Marcos Recebe no teu Espírito Recebe 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 no teu Espírito Recebe Demônio Demônio nenhum Demônio nenhum Vai barrar Você de receber Nesta noite Demônio nenhum Vai barrar De você receber Nesta noite Para abaixar Para abaixar Para abaixar Para abaixar Porque por causa Da tua imaturidade Por causa Da tua falta De experiência Você sofreu Você sofreu E se trancou Mas o filho Da consolação O filho Do encorajamento Te leva Para o caminho Um caminho Onde você vai encontrar Sabedoria A sabedoria De quem venceu Uma das maiores Frustrações A Bíblia nos diz assim Romanos 5 Vai dizer Que nós temos que Gloriarmos Nas tribulações Porque as tribulações Nos trazem Paciência E a paciência Nos trazem Experiência E algumas versões Dizem Que As tribulações Trazem paciência E experiência E um caráter Aprovado Algumas versões Dizem Que Deus nos faz Passar por tribulações Somente Para nos tornar Aprovados O caráter Para que nosso caráter Seja o caráter Que Deus aprove Um caráter pronto Um caráter inabalável Um caráter Onde você vai andar E não vai sentir E não vai sentir falta Da tua família Não vai sentir falta Do consolo Da tua casa Não vai sentir falta Do conforto Não vai sentir falta Das quatro paredes Que você se trancava No seu quarto Onde você se escondia É isso que Paulo Estava dizendo E não me traz Ele Porque quando ele não Aprender Não deixar Pai Mãe Tio Casas Por amor De mim Não vai receber Da guardão Como diz a palavra De Deus Se ele não aprender A amar mais a mim Do que pais e mães Ele não é digno de mim Se ele não aprender Estou falando de Jesus Mas eu imagino Paulo Mas Jesus dizia isso Então não vem com ele Não vem com ele de novo Para mim Enquanto ele não aprender Amar mais o Senhor Amar mais Aquilo que Deus tem Para a vida dele Em vez do conforto Em vez da onde ele se esconde Não quero ir comigo E aí ele foi consolado Foi discipulado Sentou no banquinho Irmão Ele deve ter ouvido Ele deve ter ouvido Para chegar aqui Em 1 Pedro 5,13 E ser chamado filho De Pedro Irmão Só é filho de alguém Quando você conhece aquela pessoa Só é filho de alguém Você só se torna filho Quando você se parece com o pai Quando você anda como pai Quando você pensa como pai Quando você Quando você Está disposto a cuidar Dos afazeres do pai Só é filho Filho de Deus Ou filho na fé de alguém Quando você é assim Então Pedro diz Ele é meu filho Ei Nós te saúdo Eu estou com meu filho Marcos Eu saúdo vocês aí Irmãos Eu estou com ele Eu estou com ele Paulo quis ele Na obra Mas eu trouxe ele Para o consolo Eu trouxe ele Para o tete a tete Eu trouxe ele Para o cara a cara Eu trouxe ele Para o discipulado Para a intimidade Eu trouxe ele Para dizer para ele Tudo que eu vivi Tudo que eu passei Tudo que eu me frustrei Eu trouxe ele Porque eu sei Que Deus tem algo para ele Porque eu sei Que o que eu vivi Pode passar para ele E ele ser curado Libera Transformado Abra comigo agora Para nós Irmos para o final Segundo Timóteo 4.11 Aleluia Segundo Timóteo 4.11 Você vai entender Eu vou liberar Essa palavra profética Sobre a sua vida Segundo Timóteo 4.11 Só Lucas Estava comigo Está comigo Paulo dizendo Para Timóteo Só Lucas Está comigo Toma Marcos E trazem-o contigo Porque ele é Muito útil Para o ministério Aleluia Fica de pé Fica de pé No seu lugar Desliga a luz Desliga-nos aí Para mim Por gentileza Não percação Só me está Que está aqui Neste lugar Trazem Marcos Porque ele E aí E aí